Olá galera, o Espírito da Aventura de hoje é aqui na Arena Paintball em Vila Velha, mas fica ligado porque também tem a segunda parte da entrevista do Rodrigo, vocalista do Dead Fizz. Não saia daí! Aventura de hoje é aqui na Arena Paintball em Vila Velha, Aventura de hoje é aqui na Arena Paintball em Vila Velha, Aventura de hoje é aqui no Brasil, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Dono da Arena Paintball aqui em Vila Velha que também dá o nome ao time Correto Conta um pouquinho pra gente sobre esse início de você chegar a montar uma quadra De trazer equipe pra treinar aqui Como que o esporte entrou na sua vida? Bem, na realidade eu tive a primeira experiência com o Paintball através do meu filho Que hoje faz parte do time Havia um campo aqui em Vila Velha de Paintball Ele me chamou pra participar a primeira vez E a adrenalina é tão gostosa que eu já no segundo dia já tinha comprado metade dos equipamentos pra jogar Ocorre que esse campo fechou Esse campo tinha já um time que competia E eu comecei a treinar com eles Esse campo fechou e a gente ficou sem um local pra treinar Nós ficamos aí dois anos buscando um local pra gente poder desenvolver o esporte Acontece que o Paintball Speed, que é a modalidade de competição do Paintball Requer um campo com algumas características especiais Um campo de Paintball, geralmente as pessoas, comum como montam o campo Eles usam pneus velhos, tablados de madeira, sucatas pra montar um campo E essa característica não é interessante pra você montar um campo de competição Bom, o Rodrigo também é atleta do time profissional aqui do Espírito Santo de Paintball Que vai contar um pouquinho pra gente como que se esbarrou aqui nesse esporte Como que você começou Então, foi bem parecido até com o que eu disse Tinha um outro campo de Paintball aqui, há muito tempo atrás Que eu conheci, o primeiro encontro foi justamente nesse campo Até bem parecido, só que eu acabei não entrando muito no time Eu jogava, era mais brincadeira, não tinha pegado muito sério a brincadeira ainda E há um ano atrás que eu comecei, depois que começou a montar a arena e tal Que eu comecei a pegar mais firme no esporte e começar a me empolgar mesmo com o esporte Então, essa aqui é a Beth, também um atleta do Paintball Que, por ser mulher, cara, como é que você tem esse sentimento aqui no Paintball? Como que a galera te abraça? É de boa? É bom? Sim, com certeza Fui bem recebida pela arena, pelo Diniz, pelos outros profissionais, jogadores que treinam Aqui toda semana, todo final de semana É, gostei Fui bem recebida, sim Então você também está treinando com a equipe profissional Também quer se tornar profissional Então, por faltar meninas nesse esporte Por motivo de não conhecer, talvez por medo, assim Eu estou sendo a única de um grupo de ciclo que está vindo sempre treinar com o grupo Como não tem outras meninas para me treinar junto Então eu estou treinando junto com o time profissional E vocês aqui também estão em busca de montar uma equipe feminina É, na realidade, é, isso foi assim uma ideia que surgiu Conversando com algumas meninas que vinham jogar Porque o Paintball, ele não tem essa divisão entre masculino e feminino No próprio campeonato, você tem time que são formado por homens e mulheres Mas são poucas as mulheres que participam realmente de equipes Então, conversando com algumas meninas que mostraram interesse em estar desenvolvendo o Paintball como esporte E se reunir, se motivar junto Eu comecei a fazer alguns convites Nós chegamos aí até hoje O ideal é que nós tenhamos 10 participantes Nós temos hoje 6 Precisamos de mais 4 para completar o time Não precisa ter experiência Nós estamos começando do zero Beabá mesmo, como segurar o equipamento Como se locomover, como atirar Então a gente está começando do zero Para que nós tenhamos o primeiro time feminino do Brasil Exclusivamente feminino, jogando em competição E na competição, assim, ou até mesmo, são quantos para cada lado? A modalidade X-Ball, ela funciona com 5 jogadores de cada lado Então 10 é para substituir? Não, na realidade você sempre tem que ter subsalente No campeonato, o que a gente chama de roster, que é o grupo Geralmente são 7 jogadores e 1 técnico Então você sempre tem 2 jogadores de subsalente Porque a dinâmica é muito grande O tempo de uma partida de campeonato Vamos falar do amador Você tem a melhor de 3 Então você vai jogar 3 partidas Quem ganhar 2, ganha aquele game Só que isso são 7 minutos Para você jogar 3 partidas Então você tem 7 minutos Você entra em campo, vê um cronômetro regressivo Acabou aquela partida Você tem exatamente 2 minutos para sair Botar bolinha, encher ar, preparar para entrar de novo Como o tempo é muito curto Os 2 que já estão lá aguardando Eles geralmente já entram em campo Os 3 primeiros que se aprontaram Voltam Para evitar de você começar um jogo Porque encerrou o cronômetro 2 minutos Já começa outra partida Se você não estiver em campo pronto Você já está fora Então para evitar esse tipo de coisa Nós temos sempre 7 pessoas para poder fazer o rodízio 10 pessoas é porque sempre em cima da hora aparece um Sempre aparece algum problema Alguém teve algum contratempo Então 10 pessoas São 10 jogadores que vão estar treinando Prontos para jogar Se no dia do evento os 10 estiverem prontos 7 vão jogar 3 vão ficar como apoio Vão recolher os podes Vão ajudar a arrumar as pessoas E assim por diante Então 10 é um número ideal para a gente treinar E como atleta mesmo O que você acha do esporte Essa questão de estratégia De estar aqui com a galera Querendo crescer Equipamento bom Como é que você leva para esse lado mais competitivo Então é um esporte que te dá muita abertura Se você realmente tiver um treinamento E forçar mesmo Tentar em busca de sempre melhorar Tem tanto investimento físico Com a compra de equipamentos Como você também Um treinamento Que justamente você tentar aprimorar cada vez mais Tanto você quanto seu equipamento E cada vez mais que você vai fazendo os treinos Até o que a gente vem fazendo No decorrer do dia Você vai vendo que realmente vai dando muita diferença Então a cada treino que você acaba tendo Você aprimora cada vez mais Ainda mais que a galera tem um crescimento Mais assim com o grupo Mais sintonia Isso aí Você não precisa mais falar essas coisas Às vezes você já olha para a pessoa E já sabe o que a pessoa está querendo fazer Então é mais prático Quanto mais tempo você joga no outro É isso aí Então para quem se interessar Faz aí o convite Para chamar aqui para a arena Os horários O preço Vamos lá Pessoal nós funcionamos de segunda a segunda Sendo que De segunda a sexta Nós funcionamos de 18 às 22 Nós temos pacotes definidos Sendo que você para marcar um jogo Precisa de no mínimo 6 pessoas E no máximo 12 Durante a semana Os nossos preços hoje promocionais Estão em 30 reais com 100 bolinhas 40 reais com 200 bolinhas E 50 reais com 300 bolinhas Sábados, domingos e feriados O preço pula de 40 reais com 100 bolinhas 50 reais com 200 bolinhas E 55 reais com 300 bolinhas Você pode ligar para o 988196825 E marcar o seu horário O seu jogo Vim com a sua galera se divertir Agora com vocês A segunda parte da entrevista Que o Alexandre Guerra Do Eu Amo Longboard Fez com o Rodrigo Vocalista do Dead Fish E falando um pouquinho do Dead Fish Como é que está a banda 20 anos E o processo do disco novo Já finalizou? Cara, não A gente está nesse processo há anos E eu estou cansado Saco cheio E eu gostaria muito de gravar um álbum novo Mas eu não sei se isso vai acontecer de imediato Ok A banda está bem A gente está velho Mas a gente ainda continua com o puta de um tesão De fazer as coisas Mas Esse disco está sendo Uma pedra no meu sapato E eu sempre fui o cara mais atrasado Ok Está tão atrasado que você está na frente Que eu já estou na frente E é o primeiro álbum do Marcão, né? É A coisa não tinha gravado Nem E fazendo assim uma analogia Quando a gente anda com o mesmo setup de skate um tempinho Você tem toda a confiança Você tem todo Aquilo faz parte do seu corpo O Dead Fish teve um baterista durante anos E agora na primeira Primeiro álbum com um novo baterista Muda alguma coisa Essa sensação Como que está Para você assim Como é que foi esse processo? Eu acho que A parte mais difícil para mim Foi ter que Um amigo ter que sair da banda Um amigo de infância Mas A entrada do Marco no primeiro show Eu já senti uma Uma segurança A minha grande expectativa Mesmo para esse álbum novo É por causa dele Como é que vai soar Como vai soar o Dead Fish Ok Com uma figura Como essa Que uma galera Os caras Os fãs mais punk São assim Esse cara é metaleiro demais Para estar na banda É metaleiro demais Para E ele fica bravo Muito puto Porque ele é um cara Que nasceu no punk Ele é da linha do trem De São Caetano Ele nasceu no meio do punk Eu acho demais Eu me sinto muito seguro Eu sei que eu posso fazer muito mais merda Cagar muito mais lá na frente Que lá atrás Ele vai segurar Vai segurar Então eu estou Talvez a minha maior angústia Seja essa Fazer algo com ele Porque eu acho ele Inexplicavelmente muito, muito, muito bom Que bom Ótimo Explicavelmente, na verdade É, né? Completamente explicavelmente É, cara Skate A gente falou aqui do início Quando você começou a andar Algum De quem que você leva até hoje Como um cara que andava De fora ou daqui Assim Que você lembra Pô, gostava do rolê desse cara Eu gostava de um gringo De dois gringos Um cara chamado Steve Cabaleiro Porque eu gostava do jeito com que ele andava O estilo Na minha época o estilo Fazia uma diferença Sim, acho que pra mim até hoje É Mas Essas novas gerações Não se ligam tanto nisso Quer fazer manobra É O estilo fazia alguma diferença Porque o Steve Cabaleiro era brutal Uhum Mr. Tony Alva Que conhecemos Que tivemos o privilégio O privilégio de conhecer ele E Cara Eu não sei se vocês vão lembrar E tal Ele nem era verteiro Como eu fui verteiro Durante muitos anos Um cara chamado Natas Calpas Sim Que era um cara do street Que pra mim Ele inventou A outra metade do skate Sabe Raleza mais fluida É É Mas essa coisa de Aproveitar o que a Ruth oferece Sim Não precisar do governo Pra construir uma Pista Ou de uma piscina vazia E Depois eu me engajei Em algumas equipes Assim Porque veio a equipe da Vision Com o Gator E Depois desse Santa Cruz Cara Os caras da Santa Cruz Eu lembro que eu ficava E aí depois Já Eu já andando de skate Há muito tempo Vieram os caras Da Plan B Vieram os caras Da Aquele vídeo Da Guy Street E aí depois Vieram a geração De No Coply Mas basicamente São esses caras Da Power O Steve Cavaleiro E eu gostava Do McGill Que ele inventou O McTwist Sim Mac McGill Eu não era fã Do Tony Hawk Assim Não era Muito fã Talvez por ele ser novinho E Não sei Certinho demais Lance Mountain É Não sei Eu era fã Dos caras da Alva Ok Dos caras da Santa Cruz Speed Freaks Sabe Sim Não sei se pirava Tanto Nos Power Peralta Da vida O Power Peralta Que eu pirava mesmo Era o Steve Cavaleiro E de brasileiros Era o Tron Clássico E Mauro Mureta Tudo a ver É Era o cara De Mauro Mureta Era diferente Da geração dele Sim Ele era mais orgânico Eu cheguei a vê-lo andar Mais atirado Sim Ele era um cara Que representava Um pouco da atitude Que você falou É Tudo errado Exatamente Mas um cara Que tinha E depois os Ultra Boys Os garotos da Ultra Que já eram mais bonzinhos E tudo mais Que é um pouco Essa geração Que é o Bob O Eda O Cris Matheus Eu cheguei a andar Com eles Eu tenho a idade deles Ou um pouco mais Estou até um pouco mais velho Que alguns Cheguei a andar na Ultra Eles nem devem saber Que eu andei na Ultra É Poucas vezes E esses caras Depois veio essa galera Mais certinha Mas de prima Assim Foram essas pessoas Cabaleiro Natas Calpas McGill Eu não lembro Tinha um cara Da Santa Cruz Que eu adorava Que eu não me... Ed Reteg Alguma coisa Assim Tony Magnusson Você ainda dá um rolezinho Hoje em dia Eu dou na rua Eu tive com aquela geração Nova de skatistas Mas eu... Vamos... Eu tô olhando pra ela Já tem umas... Ah, nossa Você tá de frente pra Roosevelt Tô Hoje tô Aí eu desço lá De vez em quando Mas eu virei um velho chato Né, cara E eu nem converso muito Com ninguém Fico mais na minha Ali Quietinho Mas a molecada Chega de vez em quando Não Não Vocês estão na deles O dando o rolê E foda-se Cada um ali Focado no seu É Você troca ideia Com um ou outro Ali Falando desse quadrinho Aqui Ali atrás Do Afasia Ok É um disco Que eu me lembro Quando saiu Meio que Foi um divisor de águas Assim Um pouco Na história Da banda Da banda Eu senti o público Aumentar um pouco Eu senti a banda Pegar uma nova galera Assim Assim como hoje O skate tá pegando Uma nova galera Esse disco O que ele representa Pra você? Eu não gosto muito Desse disco Esse álbum Acho que É uma fase Os meus amigos Muito próximos Eles falam Que é o disco emo Do Dead Fish Eu até posso concordar Em algumas coisas Assim Por ser mais pessoalista Por ser menos político Mas eu não assumo Não acho que seja Acho que a gente Adquiriu Um conjunto E o Murilo E o Juliano Trouxeram muito Do frescor deles De guitarristas Mais novos E tudo mais E era 2001 A banda já tinha Uma cama Feita A gente tinha O nosso próprio Ela é bonita O quadro Esse quadro é muito bonito Muito bem feito A Denise Que fez a arte Também pegou muito O espírito da coisa Talvez a capa mais bonita Que a gente tenha feito Eu gosto disso Eu gosto muito da capa É a capa mais legal Que a gente tem Provavelmente Mas Eu não sei Do que que aconteceu Ali Eu acho que A gente resolveu Desacelerar E eu resolvi Não falar só Mais sobre política Porque tem umas Letras bem pessoais Muito Muito A gente está decepcionado Com o teu meio Exatamente Tem algumas coisas É De decepção De decepção Com aquilo que você Acreditou muito A própria cena hardcore Mesmo Isso é um divisor de águas Nasce no cenário Esse disco é de 2001 Uma fase terrível Talvez uma fase Bem parecida Com a que eu estou vivendo hoje Uma separação Ruptura Uma ruptura brutal Fim da faculdade Saída da universidade E tal E o saco cheio De estar em Vitória Eu já tinha conhecido O Brasil inteiro Tocando dentro de uma van E Deu nisso Foi isso O Homem Só Cara É um pouco parecido Com isso daí Que você sente É É um disco de Vale Não é de pico Porque os discos de pico São Sonho Médio Zero e um Ok E o Contra Todos Não é tão no pico Mas é No meio da ladeira Mas eu gosto muito Eu gosto demais Demais É um disco muito legal Um disco muito legal Mas O Homem Só tem isso Tem Mas o Homem Só Ele tem sabe o que Mais uma vez Desentendimento interno Mais uma vez Briga interna Mais uma vez Desacordo Acho que o Phil E o Hóspede Estavam indo Para um lado musical E o resto da banda Dos gangueiros Eu No E o Aliande A gente estava meio Sendo assaltado De nossas ideias Ok Mas é um disco Mas é um disco Que ele é Para frente Ele tem uma intenção De ser De ser Mais um divisor De águas Musicalmente falando Ser mais um divisor De águas Eletristicamente falando Só que é um disco Que eu Estava presente Nesse disco Em espírito Em alma Metade do tempo 50% do tempo Se tornou musical demais Para mim Por ser um menino De 15 anos Que Skate punk Skate é punk Skate não é Técnica Talvez eu ainda É besteira É bom você Evoluir É bom você tentar É bom você E o Homem Só Foi uma bela De uma tentativa Muita gente gosta Muito do Homem Só Eu detesto Ok É um álbum Que eu Eu papagaria Papagaria da história Da nossa Discografia Aham Aí galera O Espírito da Aventura Fica por aqui Espero que você tenha gostado E até a próxima